Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras e hoje é para fazer um vídeo, cara, de uma coisa inédita, eu acho, desde quando eu comecei o canal, não me lembro pelo menos, que pela primeira vez, até onde eu me recordo, é a Sony, graças a Deus já estava na hora, finalmente vai dar um jogo que tem nome, um jogo de peso, um jogo que a galera realmente se interessa em jogar na Plus. Finalmente, aleluia, glória a Deus Todo-Poderoso. Cara, já estávamos cansados, tá certo, eu não baixo os jogos que a Plus dá, a maioria do tempo eu não ligo, mas imagina assim, para quem baixa, para os usuários aí, eu posso falar em nome deles, digamos assim, já estávamos cansados, né velho, de tanto lixo atrás de lixo atrás de lixo, puta que pariu. Como vocês podem ver aí, né velho, hoje foi anunciado aí que os jogos que a Plus vai dar no mês que vem aí, né, incluem That's You, eu não sei que porra é essa, pelo que eu vi ali, parece um jogo para se jogar com a câmera do Playstation e tal, Game of Thrones da Telltale, para quem gosta, eu não curto. E Until Dawn, esse sim, né, é um jogo grande, um jogo de nome, um jogo que todo mundo conhece e tal. Eu particularmente, cara, eu joguei Until Dawn, zerei ele, não curti muito, cara, eu não sou muito fã desse tipo de jogo, mas é legal, tá, é interessante, os gráficos são bonitos, você consegue tirar ali um gameplay mais ou menos grande dele, você pode jogar ele várias vezes, né, porque o jogo tem vários finais, várias alternativas e tal, então, pô, eu fico feliz que os caras vão ter algo aí a jogar que realmente vale a pena, assim, você testar, né, pô, testa aí, baixa aí e tal, né, joga, não é ruim, entendeu, você não vai se decepcionar e tal, talvez você não goste do estilo, mas como eu falei, não é uma porcaria, não é um daqueles jogos que, pô, até desanima só de olhar, entendeu, que é o que, os jogos que a Sony dá normalmente, né, todos os meses aí, pô, tá doido, né, cara, agora, vamos falar a real aqui, né, velho, pelo menos comparando o mês que vem aí, eu acho que o Playstation parece estar mais interessante aí por causa desse Until Dawn do que o Xbox, cara, mas, mas, né, fica aí a critério de quem, de quem joga, né, velho, porque cada jogo aí agrada um tipo de pessoa e tal, eu achei esse Until Dawn aí mais ou menos, como eu falei, mas, pô, só pelo fato deles já darem aí, ele já é uma luz no fim do túnel, né, e vamos torcer para que continue, e assim, né, por exemplo, é, daqui um tempo, né, em setembro, se eu não me engano, sai o Kinnak 2, pô, que custa a Sony vir aí e dar o Kinnak 1 aí pra galera na Plus, né, daqui um tempo aí, pra que a gente possa jogar, muita gente não jogou, ele não sabe se o jogo é bom ou não, quem sabe a pessoa jogando 1, ela se interesse pelo 2 daqui um tempo, você entendeu o que eu tô pensando? E já é um jogo velho, né, velho, um jogo que flopou aí e tudo mais, então que custa dar, né, pra gente jogar aí, em vez de ficar dando aquelas porcarias, né, velho, pelo amor de Deus, né, ô, valeu aí mesmo, Sony, pelo amor de Deus, né, pela primeira vez aí pra estar escutando as reclamações da galera aí, né, já não era sem tempo, e me digam aí, né, galera, o que vocês acharam nos comentários aí, se vocês gostaram, se vocês vão baixar, se vocês já jogaram o Antio Down, se vocês curtiram, se zeraram ele e tal, ou se vocês acharam que os jogos da Gold estão melhores e tal, eu acho que não, velho, porque a Gold tá ali realmente com o mesmo meio fraco ali, e é isso aí, galera, quem gostou, deixa o like também, né, não esqueça, compartilhe e tal, se você puder, quiser ajudar o canal, e quem não gostou, o choro é livre, o choro é um lixo, igual aos jogos que a Sony andava dando aí, igual aos jogos que ela anda dando mesmo, literalmente aí, direto, né, enfim, assim, esse mês é uma exceção, grata exceção, aleluia, irmãos, falou galera, até mais. Não gostou que se dane, senta aqui no Mocotó do Down, senta aqui, faz aqui um boquete, faz um boquetinho, chupa bem, chupa.